...encontrar você aqui, e não posso esquecer o nosso encontro quando você estava na prisão. Primeiro, aquela juíza, que nem quero citar o nome, que ela não merece. Não me deixou entrar, junto com o Prêmio Nobel da Paz, mas depois, quando nos encontramos, você se abraçou e disse que finalmente estou vendo gente que só via meus filhos, só via o advogado, e nos abraçamos e choramos juntos, porque efetivamente era um encontro. É um encontro de amigos, acho que a nossa amizade já tem 40 anos. Nunca posso esquecer, Lula, de você lá na antiga fazenda da Márcia, de 300 anos, pena que ela pegou fogo, que você vinha passar o carnaval junto com Jair Meneghelli, Frei Beto, meu irmão Frei Clodoviz, nós fazíamos nossas conversas, e quando celebrávamos a missa, eu era frade ainda, quem fazia o milho era você, e era um sermão. Eu não esqueço que você era líder sindical, e nem era candidato ainda, você disse numa homilia que você sentia dentro de você que você queria libertar o povo brasileiro. Eu disse, vai ser, Lula, você vai se libertar do povo brasileiro. Nunca esqueci isso. E uma outra vez, quando você me trouxe, eu vinha com você de carro de São Bernardo, paramos num lugar meio descampado, você disse, Boff, muitas vezes eu sentava aqui e chorava, saindo da fábrica, porque não podia levar nada para meus irmãos que tinham fome em casa. Nunca esqueço isso. E nunca esqueço também, Lula, uma vez lá em Brasília, que a gente viu um filme juntos, depois saímos na noite junto ao lago, você me colocou as mãos no ombro e disse, Boff, eu sou nordestino, um sobrevivente, quem diria que um pau de arara agora está aqui na presidência? Estou aqui para que meus irmãos brasileiros que têm fome nunca mais passem fome e que possam comer três vezes por dia. Para isso que eu estou aqui. Então, isso não é política, isso é ética, isso é espiritualidade, porque pão é mais que pão. É generosidade, solidariedade, e você fez isso. E vou dizer uma coisa que eu disse muitas vezes, mas acho que disse nunca para você, mas muitas vezes nos debates que eu faço nas palestras, eu digo, olha, eu viajei pelo mundo, participei de grandes congressos, conheci gente muito inteligente, nobéis da paz, nobéis de todo tipo, até lá em Oslo, nos encontramos com eles e conheci muita gente. Agora, nunca, isso digo com sinceridade, não é puxar seu saco, não. Eu nunca vi uma pessoa mais inteligente que o Lula, mais inteligente, que faz conexões surpreendentes. E o Amorim me fez a mesma confirmação. Dizia, eu digo algumas coisas para o Lula em termos complexos, ele vai e faz o discurso e eu aprendo como é que esse homem tira conexões. Então, eu quero dar esse testemunho, Lula, face a tantos que querem humilhá-lo, porque você não passou pela escola do faraó, do faraó, daqueles que vão para a universidade para aprender a dominar, você vem lá de baixo. e a grandeza tua que eu acredito, Lula, e sinto, que você não fala palavras, você não fala palavras, você fala coisas, coisas da vida do povo que vão lá dentro. E uma última coisa que eu quero dizer, passei uma tarde inteira lá no Uruguai com o Mujica. E no fim, o Mujica me colocou também a mão nos ombros e disse, Boff, para você, quais são as lideranças hoje no mundo? Eu parei e disse, olha, Mujica, primeiro, eu acho que é o Papa. Não só liderança religiosa, mas política, é o único que, na tradição da igreja, denuncia o capitalismo como um antivida, explorador dos pobres, devastador da natureza, um líder religioso e político. Segundo, eu disse, ele é Lula, porque ele fala profundo do coração das pessoas e resgatou milhões de brasileiros que estavam na periferia. E tem mais um que eu gosto muito porque é um homem religioso, que é o Dalai Lama, porque ele ajuda a humanidade a voltar-se para dentro, a meditar. E no fim, eu disse, e você é um grande líder mundial, porque quando você falou na ONU, parecia um Papa falando, dizendo uma encíclica, e aí correu uma lágrima nos olhos dele, sabe? Que é uma pessoa extraordinária, amigo seu, amigo meu, sempre te defendeu. Então, eu quis fazer essas recordações porque é o nosso lado mais amigo, mais profundo, e eu posso dizer, aliás, você me deu um louvor uma vez que eu nunca esqueço, Lula, que no auge da crise do Mensalão, quando queriam convencer você, o pessoal do PSDB e outros, que queriam que você renunciasse, e muitos intelectuais abandonaram, você um dia me disse, Bof, você intelectual nunca me abandonou, nunca me abandonou. Eu não sou inscrito no PT, nem o Frei Beto é, porque partida é parte, nós intelectuais tentamos pensar o todo, mas nunca deixei de apoiar a causa do PT, que é a causa dos pobres, da justiça social, da inclusão dos mais marginalizados, tornar visíveis os invisíveis, finalmente, nos devolver a alegria de viver. Você fez isso como ninguém da história. E uma coisa que eu escutei muitas vezes na favela, a Márcia pode testemunhar, muitas vezes eu escutei isso em vários estados, no Maranhão, no Centro-Oeste, onde a gente encontra pobres, eles sempre dizem, Lula foi o único presidente que pensou em nós, que deu valor para nós pobres. E um até chegou a dizer, eu quando votei, não votei em Lula, votei em mim mesmo votando no Lula, porque ele é dos nossos, ele é dos nossos, ele não é lá de fora, é dos nossos. E você disse muito bem, é um pouco exagerado, porque você recebeu o pau por causa disso, que você veio da Zenzala, eu digo não, você veio da situação da Zenzala, que a Zenzala era dos negros, mas você veio da situação da Zenzala, que era a situação da pobreza, da humilhação, que fez todo o trajetório até chegar ao centro do poder, e usou esse poder como mediação para a justiça, para a integração, para a humanização, podem dizer o que quiserem de você, mas nunca podem dizer isso, é o presidente que pensou nos pobres, nos humilhados, nos ofendidos, nos ele, aqueles que são discriminados por mil razões, você sempre teve uma palavra para eles, então, isso eu preciso dizer antes de começar, porque a nossa amizade não é só uma amizade afetiva, nós temos um destino comum, um projeto comum, que eu acho que é o projeto também de Jesus, que é buscar a justiça social, que é buscar, como disse Paulo Freire, que era amigo nosso, irrita todos os da direitona ali, criar uma sociedade onde não seja tão difícil o amor, onde as pessoas possam se amar, e se há uma coisa que você não tem, isso eu quero testemunhá-lo, você pode lá ter seus defeitos, pode ter lá suas coisas como todo mundo tem, agora você não tem ódio no teu coração, nunca vi você, você pode ter iracunda e a sagrada e devemos ter como tantas coisas ruins nesse país, mas você nunca teve ódio, teve sempre um coração terno, caroloso, carregado de amorosidade, isso é teu bem, coisa que nós não encontramos na nossa cultura hoje, que é toda contaminada pelo ódio, pelo vício, até lá de cima para baixo, você não devolve ódio com ódio, o ódio você devolve com amor, com diálogo, tentando fazer bem as coisas, isso eu quero dizer de início, não é para fazer a louvação sua, não, é para dizer em que se baseia a nossa amizade de tantos anos e que vamos levar avante e sempre que você levar essa causa dos pobres e os condenados da terra para avante, estou aí do seu lado, porque o eixo da teologia da libertação e do Papa Francisco é a opção pelos pobres contra a pobreza a favor da justiça social e você pregou sempre isso e você muitas vezes disse que as SEBs ajudaram muito a criar o PT, as SEBs, Comunidades Esquisiárias de Base que o companheiro e tantas, elas não entraram no PT, elas fundaram as células do PT, dizendo é um instrumento nosso para avançar na justiça, na nossa luta, isso é muito mais do que entrar num partido, é fundar um partido e isso eu acho que é uma coisa extraordinária e você propiciou essa coisa que vem debaixo da base, sempre veio tudo de cima, agora está começando a vir da base e essa base nós nunca devemos atraiçoar, aprofundá-la, alargá-la e fazê-la portadora de um projeto histórico diferente para o nosso país. Já falei bastante, Lula. eu quero agradecer as palavras generosas, mas certamente que eu não mereço todas essas palavras que você falou, eu, a única coisa que eu tenho consciência, Bof, é que a relação que eu tenho com você, a relação que eu tenho com outros companheiros da igreja, que eu tenho com padres, que eu tive com o don... que eu tive com o don Cláudio de consciência da sociedade brasileira. Na medida que a classe trabalhadora vai evoluindo, na medida que o povo vai compreendendo, na medida que os humildes vão conseguir me enxergar, eu vou conseguir me enxergar. Até porque eu não quero ser nada de mim mesmo, só tem sentido eu ser alguma coisa se eu for à extensão daquilo que pensa à sociedade brasileira. Eu fico muito orgulhoso, Bof, sabe por quê? Eu aprendi algumas coisas importantes com pessoas como você. Eu aprendi a superar o preconceito da pequenez. Você sabe que o trabalhador humano, o trabalhador rural, às vezes, ele está conversando com alguém que tem uma formação melhor, a gente se senta canhado, a gente tem vergonha porque não conhece todas as palavras. Eu lembro que eu falava menos laranja, menos verde. Uma vez, o Paulo Freire, eu queria fazer um curso de português porque eu achava bonito aquelas pessoas que falavam difícil, que falavam palavras que não entendiam, mas eu achava bonito. Aí o Paulo Freire falou com a minha aluna, você não precisa fazer curso de português. O importante é você saber se o que você está falando as pessoas estão entendendo. É isso mesmo. Você falou está de bom tamanho, continue falando da linguagem que você tem, sabe? E vai evoluindo junto com o povo. Isso me deu muita força para não me sentir pequeno diante de ninguém. de conta das conversas contigo, com o Frei Beca, com tanta gente boa, sabe? O PT não existiria do jeito que ele existe se não fosse as comunidades eclesiárias de base. O PT não existiria se não fosse a teologia da libertação. Possivelmente, as pessoas que moram no centro do Rio, no centro de São Paulo, não percebam isso. Mas eu que viajei o Brasil inteiro, sabe? do Iapoque ao Chuí para construir esse partido, eu sei o que era o valor de um padre progressista numa cidade pequena. Eu sei o que era, sabe, alguém ligado à igreja que participava de uma comunidade que era o primeiro embrião, não é que eles eram do PT, era o primeiro embrião de um espaço para a gente se reunir. Sabe? acontecendo com as greves, quando a polícia fechava o sindicato, era a igreja que abria a porta para a gente, era a igreja que fazia, sabe, movimento de solidariedade, que arrumava... Quando eu estava preso, eu comia porque a igreja mandava comida para mim na cadeia, porque senão era uma comida que era quase que impossível a gente comer. Então, eu acho que eu sou isso, eu sou o resultado disso e também eu acho que eu me transformei por causa da generosidade de Deus. Eu digo sempre o seguinte, Deus foi muito generoso comigo, porque sair de onde eu saí e chegar onde eu cheguei só pode ter a mão de uma coisa superior. Eu nunca acho que isso é mérito pessoal, isso é uma coisa que aconteceu na minha vida e só pode ter a mão de Deus nisso, ou seja, e o que eu queria era verdade, você sabe quando as pessoas perguntam para mim, ô Lula, o que você achou mais importante quando você foi governo? Eu dizia, a coisa mais importante é quando eu ouvia do peão, sabe, ele dizer que ele se sentia presidente porque quem estava na presidência era o igual a ele. Isso, para mim, foi a obra mais extraordinária que eu fiz, fazer o povo descobrir que ele estava governando o país e estava dando influência. e depois da ajuda tua, a ajuda do feiteto, a ajuda de tanta gente espalhada por esse país afora, eu lembro o primeiro dia que nós estivemos juntos, eu tenho, você não sabe, eu tenho fotografia na cabeça da nossa passagem nos carnavais lá em Santana do deserto. Santana do deserto, eu tenho na cabeça o nosso almoço, eu tenho na cabeça a gente na piscina, eu tenho na cabeça a molecada brigando, sabe, então é uma imagem que ficaram gravadas para o resto da vida e é isso que conta, porque sempre que irmão a gente não escolhe, agora companheira a gente não escolhe. e os nossos jogos de baralho que você não gostava de perder, viu, os nossos jogos de baralho, você perdia duas, três vezes, jogava as cartas e ia embora. Eu não gostava de perder de jogo nenhum, você não gostava de ter jogo nenhum. Tudo isso era a nossa visão. Quero que você saiba o que você representa para mim, sabe, como cristão, como intelectual, como ser humano, como a pessoa que valoriza a vida, como você valoriza, isso tem muito significado, teve muito na minha vida, na minha formação e continua a ter. Por isso que essa live eu estava com muita vontade de fazer para que a gente conversasse um pouco. Aqui no Tirol, no momento, a gente não conversa, sabe, porque não tem que conversar. É chato porque a gente é amigo, mas cada um tem muita tarefa e cada um corre para um lado, corre para o outro e a gente não tem tempo de se encontrar. Então, é uma alegria imensa. Quero te dizer que é um dos dias mais serios da minha vida poder estar fazendo essa live com você e conversando, olhando no teu olho, olhando. E você tem uma... Você está... Veja, eu sou mais novo do que você há alguns anos e já estou quase sem cabelo e você... E Deus ainda te deu um dono e você fica parecendo o Papai Noel, sabe? Eu sou o irmão do Papai Noel, não esqueça desse chale, lembra? Já lembro. Eu levei para você ir lá na prisão e ganhei outro logo em seguida, que eu sempre uso. Sempre uso. Agora é o seguinte, olha, eu acho que tem muita gente querendo saber o seguinte, nós estamos vivendo um momento de muita confusão no Brasil. É, muita. Inclusive, também religiosa, ou seja, nós temos, sabe, não é interferência de político nas religiões, mas é uma rodovia de duas mãos, é interferência também da religião na política. E eu que convivi, Boff, bastante, eu digo que eu sou, eu sou na política um povo, um filho do movimento sindical, um povo, um filho do movimento social, um povo, um filho da teologia da alimentação. Acho que você não sabe a alegria que eu tive quando eu encontrei com o padre Gustavo Gutierrez do Peru, sabe? Que figura espetacular. Eu nem sei se ele está vivo ainda. Está vivo, eu fiz 92 anos já. Encontrei com ele com o Frei Beto. Então, é o seguinte, Boff, se você tivesse que fazer uma reunião com um grupo de jovens e eles te perguntarem qual é a diferença entre a teologia da libertação e a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, não é? A teologia política, ideológica, tentava organizar a sociedade e a outra veio de facilidade, sabe? Como se fosse um jogo de loteria para a sociedade. Esses dias eu vi nos jornais um pastor distribuindo ou vendendo grão de feijão, sabe? Que curava a coronavírus. Ou seja, aí já deixa de lado a espiritualidade, já deixa de lado a religiosidade e aí fica o charlatonismo, né? Que é um charlatão, um cara que começa a fazer isso para pregar a sua fé. Como é que você entende esses dois movimentos? e vendia o feijão a mil reais por grão, mil reais. Olha, eu acho que é uma profunda diferença porque a centralidade, o centro para nós é a opção pelos pobres, como já disse, por sua libertação. Eles também têm muitos pobres lá nas suas igrejas, mas é uma profunda diferença entre nós e eles, porque eles pregam a prosperidade, a prosperidade de bens materiais. Eu não tinha uma casa na praia, agora tenho, eu não tinha um carro, agora tenho outro, e tudo fica ao redor em cima do Antigo Testamento. Nunca se ouviu na boca deles, felizes vocês os pobres que de vocês é o reino, ai de vocês os ricos porque vocês têm a vossa concelação, nunca dizem isso. Quase não existe o Novo Testamento, a saga de Jesus que curava os pobres, os cegos, os coxos, etc. Então, uma coisa é a prosperidade material, acumular bens, outra coisa é criar a justiça, porque o contrário da pobreza não é a riqueza, o contrário da pobreza é a justiça social, coisa que eles nunca pregam. e outra coisa, o forte da teologia da libertação é ser um movimento baseado em milhares de círculos bíblicos que lêem a Bíblia numa mão jornal no trapoto da Bíblia, já tinha mais de 100 mil comunidades de base, hoje tem menos, mas funcionam, criam comunidades, uma igreja na base, eles não criam comunidade, criam salões seguindo a lógica do mercado para vender seus produtos e enganando-os com falsas promessas, se autodenominam pastores, bispos, coisas que ninguém nos consagrou, então eu acho uma usurpação e usam a religião para um efeito político, quando a natureza da religião não é para fazer política, natureza da religião é para alimentar no ser humano aquele fogo interior, a espiritualidade que se traduz em solidariedade, em amor, em perdão, convivência, olhar para os pequenininhos que ninguém olha, isso é a função da religião, todos os grandes historiadores, o maior deles, Toimby, que escreveu dez tomos sobre a história do mundo, morreu, temos anos atrás, escreveu um livro sobre as civilizações e a religião, diz que todas as religiões têm dois pontos em comum, primeiro é venerar a divindade, e segundo, ter cuidado pelos pobres, ter cuidado pelos pobres, eles não querem tirar os pobres para eles ficarem ricos, e não para serem justos, para serem, e não criam comunidades, criam imensos salões onde reúne as pessoas, agora, um desafio para nós, que nós precisamos tomar a sério, que eu acho, Lula, é conquistar esses fiéis que estão sendo enganados por esses verdadeiros lobos com pele de ovelha que falam mais ao bolso das pessoas do que ao seu coração, tirar esses fiéis, convencê-los de viver a saga de Jesus, o seguimento de Jesus, o seu exemplo, amor aos pobres, a generosidade, a solidariedade, aquilo que fez ele viver e por isso foi condenado, que venham, que fiquem mais humanos, que entrem nas comunidades, leiam a Bíblia inteira, especialmente o Novo Testamento, os evangelhos que falam de Jesus, São Paulo, que fala tanto como viver no meio desse mundo todo, tirá-los de lá e dar uma alternativa a eles, porque senão eles, porque o povo brasileiro é um povo religioso, eu diria até místico, fala de Deus e ele vai, eles não têm uma compreensão, digamos, doutrinária de forma de catecismo, basta de falar de Deus que eles vão, agora, esses pastores utilizam essa fé ingênua do povo para incutir ideias que vão na linha de acumular bens e de ser feliz nesse mundo e não pensar nos outros, no lado, criar justiça, fraternidade e fundamentalmente engajar-se na transformação da sociedade, que é uma sociedade profundamente injusta, porque tem grandes desigualdades sociais. Desigualdade é uma palavra neutra, é injustiça social, teologicamente é um pecado que ofende a Deus e aos filhos e filhas de Deus, convencê-los disso e trazê-los para essas comunidades. E há uma coisa, onde existem comunidades de base, quase não entram esses neos novos, os neopentecostais, quase não entram. No Rio, que o cardeal antigo que já faleceu, perseguia as comunidades e os padres, aí floresceram as igrejas pentecostais. Por quê? Porque nós dávamos uma alternativa que unia fé e política, fé no sentido de Deus e fé como inspiração para a transformação do mundo, política em maiúsculo, não era só política de partido, política à busca comum do bem comum, lutar para transformar a sociedade que está injusta e começando a transformar nós mesmos, criando comunidade, fraternidade, um ajudando o outro. E eu acho, sinceramente, Lula, que hoje, com a coisa da coronavírus, a virtude que mais se vive e que esses pobres e as comunidades vivem é a solidariedade. Ela foi, ela se exilou das cidades e ela foi parar nas comunidades periféricas, nas favelas, onde o pessoal se ajuda, dividem a cesta básica, o sal que tem, o arroz que tem, vivem a solidariedade. Então, são valores fundamentais. Há uma frase do Papa que eu gosto de dizer. Jesus veio não para fundar uma nova religião, porque já havia muitas. Ele veio nos ensinar a viver. Viver o quê? Viver o amor, a solidariedade, capacidade de perdão, fraternidade, compartilhar, sofrer com os outros. Veio ensinar isso, veio criar o homem novo e a mulher nova, trazê-los para essa dimensão, porque ficam mais humanos e isso acho que é um desafio que nós temos e nós não estamos conseguindo bem. E aquelas televisões católicas que andaram dialogando com o homem lá em cima, de que a própria CNBB se escandalizou e diz, nós não negociamos dessa forma absolutamente, eles têm um cristianismo devocional, não é nenhum cristianismo de engajamento, de fé, de libertação, de justiça. Se há uma palavra que nunca ocorre lá, é pobres, justiça, transformação social, é o rosário, é a hóstia consagrada, é o cristianismo devocional que não implica mudança na vida. Então, isso eu acho que nós temos que enfrentar e insistir na Constituição, que o Estado é laico, isso não significa que ele não aceita as religiões, ele aceita todas, não faz nenhuma dela como sua, aceita todas, desde que se enquadrem dentro dos parâmetros constitucionais. O que eles estão fazendo é charlatanice, deviam ser levados à justiça, mas os políticos não fazem porque, como eles têm muito poder, perseguem aquele político e não se elegem. Mas se não, se tivessem coragem, deviam denunciá-los contra a Constituição, porque estão abusando de... Eu acho, eu acho, eu acho, na política federal, eu assisti televisão, porque não tinha internet, eu ficava vendo televisão, essa que o povo não assiste, essa que o povo não assiste. Então, a quantidade de religiões com canais de televisão, com programas de televisão, e aí vale para católicas e vale para evangélicas também. É isso mesmo. E tem gente séria em todas elas. Tem setor evangélico muito sério, pessoas que... Muito. Que efetivamente querem tratar da espiritualidade do ser humano. Sabe? Querem tratar Deus com muita seriedade. Deus não é um instrumento de mercado. Eu assisti muito e eu ficava horrorizado. Eu ficava as pessoas vendendo milagres. As pessoas vendendo milagres pela televisão. Sabe? Eu ficava pensando, puxa, por que que Deus deu tanto poder nesse cara para vender milagres na televisão e eu estou aqui para isso? Porque eu, sinceramente, não conseguia entender. E eles continuam. Eles continuam vendendo facilidade. Eu tinha uma história, Boa, que eu contava quando eu estava no sindicato, que era o seguinte. Eu contava o seguinte. O cara pobre, ele está desempregado. Aí ele vai no sindicato. Chega no sindicato, ele conta a situação dele para o sindicato e o dirigente sindical fala o seguinte. Então, meu filho, você precisa, se organizar, você precisa lutar porque nós precisamos brigar com os patrões, fazer greve, aquele negócio todo. Aí o cara dá para a casa e fala, pô, eu fui no sindicato pedir uma ajuda, o sindicato disse que eu tenho que me organizar, que eu tenho que lutar. Sabe? Aí ele sai do sindicato, vai na igreja católica, chega lá, pega um papo conservador e o padre fala, ô, meu filho, você tem que sofrer na terra porque o rei do céu será dos pobres, que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico fazer não sei o que lá. Não dá esperança para o cara. Aí o cara chega na igreja evangélica, numa dessas aí, da prosperidade, o cara fala, olha, está resolvido, o seu problema é o diabo e a sua solução é Deus e nós vamos resolver. O cara fala, boa, finalmente encontrei alguém que me deu uma solução para mim. Eu lembrava do meu discurso em 82, quando eu fui governador de São Paulo, que eu disputei contra o Montoni e contra o Reinaldo de Bárbara. Eu chegava nos palanques, juntava muita gente, muita gente, porque o PT era novidade, e tudo era novidade. E eu falava, se você, sabe, quer votar em mim, pensando que eu vou fazer a escolha para você, não vote. Eu não quero o seu voto pelo voto. Eu quero o seu voto se você tiver consciência política. Não pense que eu vou fazer escola, você vai ter que fazer junto comigo. Não pense que eu vou fazer hospital, você vai ter que fazer junto comigo. É o povo que tem que fazer. Aí eu virava as costas, ia para casa, o Montoro chegava e falava, olha, eu vou fazer escola, eu vou fazer hospital, eu vou... Chegava o Malu e falava a mesma coisa. Aí eu falava, pô, vem aquele tal de Lula aqui, fala, grita, e diz que não quer o meu voto por qualquer coisa, que se eu quiser dar meu voto, eu tenho que saber que eu tenho que trabalhar para ele. Aí vem o outro que vai me oferecer tudo, se eu fazer nada, pô, me desculpa, Lula, mas eu vou votar no que está vendendo facilidade para mim. É uma tendência, daquela filosofia que a gente está aprendendo com a mãe da gente, a verdade anda a passo de tartaruga, a mentira anda de avião a jato, porque é muito mais fácil acreditar nas facilidades do que acreditar nas coisas que exigem algum sacrifício, exigem pensar, exigem maturar uma ideia. eu acho que nós estamos vivendo esse confronto agora, nós estamos vivendo o confronto, sabe, nessa religião, nessa briga religiosa, eu até um dia pessoalmente vou conversar isso com você, eu conversei isso com o Papa, que depois eu quero falar com você no meu encontro com o Papa. Aí, eu falei isso um pouco com o Papa, o que está acontecendo no Brasil, mas não vou falar nessa live, não, é uma coisa do Papa e eu e você, talvez, porque eu sei que você é amigo dele, ele gosta muito de você, e eu falei sobre isso com o Papa, e eu fico pensando, é que nessa briga que a gente está vivendo, ou seja, há uma deformação, sabe, na formação religiosa da sociedade, sabe, aquele negócio de você procurar um conforto espiritual, de você ter fé, de você acreditar, mas também você não acredita em fantasia, porque, sabe, Jesus não pregou isso, Jesus não pregou o seguinte, olha, eu vá na minha grande é que eu salvo todo mundo, Jesus, sabe, o maior sinal que ele deu para salvar a humanidade é ele se permitir ser crucificado sem reagir, sabe, então, eu fico preocupado com o que pode acontecer na religião, com o presidente da república dizendo, eu vou querer ter um ministro da Suprema Corte 100% evangélico, você não cria as instituições democráticas fortalecendo uma ou outra religião, você tem que dar liberdade, quando o Papa, o Papa Bento chegou no aeroporto que eu fui cumprimento dele, a primeira coisa que eu falei, Santidade, eu quero que o senhor saiba que o senhor está pisando no solo de um país laico, que ótimo, primeira palavra que eu disse para ele, sabe, não tive nenhuma preocupação de reconhecer a relação entre o Estado e a Igreja Católica, fui no Vaticano entregar um documento brasileiro, como não tive nenhuma preocupação de garantir total liberdade de funcionamento da Igreja Evangélica, quando quiseram fazer uma lei proibindo, falar, sabe, a lei do silêncio, eu fui, sabe, defender a Igreja Evangélica, fui defender os cultos religiosos dele, porque eu acho que eles têm direito, agora, eu não posso admitir é que uma religião queira, por exemplo, acabar com a religião afro-defendente, religião espírita. Uma vez, eu estava com a Benedita no Rio de Janeiro e um pastor estava dizendo que era preciso acabar com essas religiões de umbanda, com o Cidascota, e eu falei para o cara, você está parecendo Herodes, porque nasceu um menino que será o futuro Jesus Cristo, você quer acabar com todas as crianças, você quer ter direito e não quer que os outros tenham direito, por que você não aceita a crença que tem um cara de umbanda? Por que você não aceita? Ou seja, é só a sua que vale? Então, Boas, essa coisa que você disse do Estado Lai que é uma coisa muito importante, e eu queria que você pensasse junto com outros pensadores, como é que a gente diminui essa raiva religiosa que vai acontecer um dia no Brasil? Porque o ódio religioso é uma coisa muito grave na humanidade, sabe? Isso proporciona guerra, proporciona ódio, proporciona miliciano como nós temos agora, sabe? Então, isso resultou no governo que nós temos agora. Isso resultou no governo, ou seja, que eu espero e fico pedindo a Deus que, na sua sabedoria, ele consiga fazer com a cabeça do nosso povo, aprenda com a pandemia. Já que a gente não aprendeu nada até agora, eu espero que a cabeça do povo aprenda. E aí eu te pergunto o seguinte, eu te pergunto o seguinte, o que você acha que vai acontecer com a humanidade assim que terminar essa pandemia? Você acha que vai ser, nós vamos ter um resultado melhor? Vamos ter mais humanismo? Vamos ter mais solidariedade? Vamos ter mais companheirismo? Vamos ter mais humildade para perceber que nós não somos nada porque um vírus está causando um pânico, sabe, na humanidade? Nós que imaginávamos que eram invencíveis, que não tínhamos ninguém que pudesse conosco, ou seja, nós que desmatamos, nós que poluímos a água, nós que poluímos o rio, nós que poluímos o espaço, nós que poluímos o ar que nós respiramos, nós que poluímos a água que nós bebemos, sabe? Ou seja, agora mesmo, esse negócio de privatizar a água, as pessoas não se dão conta que a água é vida. E é na responsabilidade do Estado fazer com que a água chegue bem tratada na casa do povo e que ela seja devolvida, bem tratada no mar, porque o mar também é vida. O mar também é vida. Sabe? E as pessoas querem tornar isso uma forma de lucro. Você conhece, Moff, algum empresário que vai levar água de qualidade barata na casa de um pobre que mora numa favela que não pode pagar? Exatamente. A energia elétrica, se a gente não cria, sabe, o Luz para Todos que levou energia para 15 milhões de pessoas, essas pessoas estavam no escuro a bate da luz do candeeiro. Eu queria que você, eu sei que você escreveu um livro também sobre a pandemia, eu sei que você anda muito preocupado e tem escrito muitas coisas a questão ambiental, eu sei do carinho que você tinha, sabe, pela política, sabe, do Evo Morales, o nosso companheiro Rafael Correia, a defenda da Madre Terra. o que você acha que vai acontecer depois dessa pandemia, o Boff? Olha, há uma discussão enorme sobre isso. Eu acho que a minha tese de base, Lula, parte dessa compreensão contemporânea da nova visão do mundo, que a Terra é viva, não só tem vida em cima dela, mas ela se comporta como um superorganismo vivo, que articula o físico, químico, ecológico, de tal maneira que ela sempre continua a vida e viva e produz a vida. Agora, nós ofendemos de tal maneira, como o Papa diz, nunca nós ferimos e maltratamos a mãe Terra como nos últimos séculos. E chegamos a um ponto no limite que se chama a sobrecarga da Terra, a Terra não aguenta mais. Na dispensa da Terra, todos aqueles elementos que nós precisamos para a vida, e a ONU reuniu mais de uma centena de cientistas para definirem os 15 elementos principais sem os quais a vida não existe, e deram a conclusão depois, lá para a ONU, desses 15, 12, que é água, que é solo, que é clima, que é nutrientes, etc., 12 desses em alto grau de erosão. E eles terminam. Se nós continuarmos com essa voracidade, nós vamos a um encontro de uma catástrofe ecológica, social, nunca havida na história. Então, eu acho que o vírus é um contra-ataque da Terra contra nós. Ela mandou os seus... e colocou de joelhos as potências militaristas que têm mais de 30 mil ogivas nucleares, colocou de joelhos. Tudo isso não vale nada. O que vale é aquilo que o capitalismo não tem. Então, eu acho que em cima do capitalismo caiu um meteoro, caiu um raio que destruiu aqueles ideários que eles tinham. Primeiro, o lucro, a competição, diminuição do Estado, agressão à natureza, individualismo. Se nós tivéssemos seguido este diário, estaríamos todos perdidos. O centro é a vida, não o lucro. O centro é a solidariedade e não o individualismo. O centro é a relação de todos com todos, é a cooperação. Isso que nos está salvando. Então, eu acho que é uma lição que a Terra está dando. Se nós não aprendermos essa lição e voltarmos ao que era antes, é a pior coisa que nos pode acontecer. Porque a Terra vai mandar mais vírus, já está mandando um bocado. E eu estou seguindo aqui, os grandes biólogos estão dizendo que pode vir uma que dizem The Next Big One, um grande vírus, tão grande. Nós sabemos que ele virá, mas nós sabemos quando. Se nós não mudarmos, ele vai acabar com grande parte da biosfera e grande parte da humanidade, se não a própria humanidade. Então, a situação não é fácil. Ou nós mudamos, ou nós vamos ao encontro do pior. Então, eu acho que a volta, as grandes, eu estou acompanhando nas várias línguas, nas várias fontes, os grandes conglomerados estão se articulando para, ao voltar, criar um centro de 0,1% da humanidade que usa as mais tecnologias mais avançadas, a inteligência artificial que tem trilhões de algoritmos que podem controlar cada pessoa humana, até o sabonete que você usa, o desodorante que você tem, cada pessoa humana eles conseguem controlar, manter o novo despotismo, despotismo cibernético. 0,1% da humanidade estão se articulando com isso. Agora, eu acho que eles não vão triunfar, porque a Terra não aguenta mais isso. Quem vai derrotá-los não é nem o marxismo, nem a escola de Frankfurt, nem o socialismo, eles vão ajudar, mas quem vai derrotar é a Terra. Eles não vão conseguir se reproduzir, a humanidade vai se rebelar. Eu acho que nós vamos voltar aprendendo algumas lições que devemos ser primeiramente aceitar que somos vulneráveis, que não somos unipotentes, sujeitos a todo tipo de gripes e vírus, etc. Segundo, que nós somos seres de relacionamento, seres de colaboração, seres sempre inter-retro-relacionados. Terceiro, que nós somos seres de solidariedade. A solidariedade é a essência humana. Isso os grandes biólogos, os bioantropólogos dizem, a humanidade ficou humanidade quando eles buscavam os alimentos, traziam para o grupo, não faziam como os animais que comiam ali, traziam para o grupo, dava para o pequenininho, dava para o idoso, comiam juntos, solidariamente. Então, foi a solidariedade que nos permitiu o salto da animalidade, a humanidade. Então, aquilo que valeu ontem, valeu hoje. sem solidariedade não existe. Você escutou isso do Betinho, e eu repito que o grande problema da humanidade não é político, não é religioso, não é econômico, não é ideológico, é a falta de solidariedade entre os coiguais, entre os seres humanos. Você não olha do lado quem está caído e estende a mão para levantá-lo, ou olha para o lado e vê que está chorando e coloca a mão no ombro, olha para cima. Então, nós temos que assimilar esses valores. É uma sociedade fundada nisso. Se não se funda nisso, nós não teremos, nós teremos mais conflitos ainda e mais ataques à própria terra. Então, eu acho, você disse uma coisa extremamente importante que eu tenho refletido muito sobre isso. Eu brigo muito com o pessoal que trabalha comigo, porque todo mundo aqui é especialista em internet. Todo mundo aqui, sabe, eu chamo ele de vítima do algoritmo. É do algoritmo. Eles pensam que eles conhecem o telefone, mas quem conhece eles é o telefone. Exatamente. Eles pensam que eles sabem usar o telefone, mas é o telefone que usa ele, porque o cara vai no banheiro com o telefone, almoça com o telefone, vai jantar com o telefone, vai namorar a namorada com o telefone. Eu cheguei na casa de um amigo meu um tempo desse na Bahia, tinha um casal de jovens, um sentado um na frente do outro, com o celular conversando um na frente do outro. Fui na mão dos dois, peguei o telefone, falei, olha um na cara do outro para ver se não é muito legal vocês conversarem. Por que vocês ficam olhando no telefone e conversando? e eu acho que a grande tese nossa, você como um grande companheiro intelectual, um grande teorista, que nós precisamos recuperar o sentido do humanismo para a humanidade. Exatamente. Nós, seres humanos, estamos perdendo o sentido do humanismo. Nós estamos sem querer virando algoritmo. As pessoas acham ruim levantar de manhã e encontrar uma pessoa no elevador antes dela, ela queria que o elevador fosse só dela. A pessoa vai pegar o carro, acha ruim porque estou na garagem manobrando o carro. A pessoa sai na rua, acha ruim porque tem um carro na frente dela. A pessoa vai comprar pau, acha ruim porque tem alguém na frente. Ou seja, nós estamos pegando ódio da coisa mais fantástica que a humanidade viveu, que é nos aproximarmos um do outro. Exatamente. Quando nós éramos, no tempo que nós saíamos, sabe, não tinha lugar para dormir, saía coletando raiz para comer, saía comendo folha, era comido por um animal. Ou seja, quando a agricultura foi criada, ou seja, ela permitiu a criação de cidades. E nós chegamos ao estádio que nós temos hoje, em que nós produzimos uma manga em Pernambuco ou na Bahia e ela, em 24 horas, pode chegar no Japão. Em 30 horas, chegar na cidade do Japão. Você imagina se nós hoje tivéssemos ainda que ser levantados de madrugada para procurar raiz? Nós estaríamos matando. Então, o ser humano precisa saber que ele tem limitações. Exatamente. E a gente define o que cada um de nós precisa. Eu, uma vez, o Chico de Oliveira era vivo, eu estava no Instituto de Cidadania, e eu propus ao Chico, Chico, ao invés de a gente ficar discutindo, brigando, brigando pelo mínimo, vamos escrever uma teoria do que o ser humano precisa para sobreviver. Exatamente. O ser humano precisa de um carro? Tá bom, ele vai ter um carro. Precisa de uma casa na praia? Vai ter uma casa na praia. Precisa de, sabe, uma casa de campo? Ele vai ter uma casa de campo. Ele precisa de três patas a patas? Chega uma hora que ele não precisa mais, então não pode acumular dinheiro. Exatamente. Não é que o cara vai guardar 130 bilhões de dólares para ele para fazer o quê? Quando ele morrer, deixar o mando de parasita que são muitos herdeiros que nunca trabalharam, que vão ficar com o resto do dinheiro e o povo está passando fome? Ou seja, eu acho que isso é pensar o humanismo de volta. Vamos recriar como ser humano e a palavra fraternidade, a palavra solidariedade, sabe? Ela precisa voltar a ser falada pelo nosso idioma. É preciso construir isso menos voz e mais amor. Então, Leonardo, eu conversei um pouco com o Papa quando fui conversar com o Papa porque eu queria fazer uma campanha contra a desigualdade no mundo. Porque é fantástico, é fantástico a falta de sensibilidade. Eu conto para os meus filhos. A minha mãe, a gente morava na Vila Cairoca, um bairro perto do Instituto. Naquele tempo, naquele tempo, sabe, aparecia um mendigo na porta da casa da gente, a gente mandava entrar para dentro de casa e ele comia na mesa junto com meus irmãos. Minha mãe dava comida para ele como se fosse alguém próximo. hoje as pessoas não abrem nem o portão. Dependendo da cara, manda chamar a polícia, manda numa carrocinha, dá uma surra e a prefeitura vem jogar água gelada em cima deles. Ou seja, cadê a fraternidade? Cadê o companheirismo? Cadê? Sabe, acabou isso, o bote. Acabou. Então, eu, como você é um cara que pensa muito, escreve muito, e é respeitado a nível internacional, que ser humano a gente vai criar, Leonardo? Eu acho, eu acho, Lula, que você tocou no ponto... O coronavírus. Eu acho que o coronavírus nos vai ensinar a sermos um, descobrir a nossa natureza, que somos seres de cooperação, de solidariedade, de convivência, de ser amigos da natureza e não agressores, que somos parte da natureza. Não é que a natureza está lá e nós estamos aqui. Estamos juntos. Não é o punho cerrado que domina, é a mão entrelaçada para defender a vida e conviver com a natureza. E nós, como irmãos e irmãs, até isso é científico, Lula, que quando, em 1950, dois grandes cientistas americanos, Crick e Dawson, descodificaram o código genético, descobriram uma coisa que alguns acham que é a maior descoberta, mais do que a de Einstein, que desde a bactéria originária, passando para as grandes florestas, os dinossauros, os cavalos, os beijaflores e nós, temos o mesmo código genético, os mesmos 20 aminoácidos e as mesmas quatro bases fostratadas, dizendo numa linguagem mais pedestre, temos 20 tipos de tijolos e quatro tipos de cimento, que nós podemos misturar e construir, e vem a biodiversidade, mas temos a mesma base comum, por isso somos irmãos e irmãs, diz tanto a Carta da Terra como a Chica do Papa, isso que São Francisco vivia intuitivamente, chamando todos os seres com doce nome de irmãos e irmãs, nós sabemos hoje por um dado científico, que dá a base de sermos realmente fraternos, irmãos, porque somos feitos com os mesmos elementos que maduraram bilhões de anos atrás nas grandes estrelas vermelhas, então, isso nós temos que reinventar uma nova humanidade, porque essa não pode continuar, eu não digo que vem o fim do mundo, tem que acabar, esse tipo de mundo que temos tem que acabar, porque oito pessoas tendo mais riqueza do que quase quatro bilhões, isso é uma irracionalidade louca, nós temos que nos reinventar como seres humanos que convivem entre nós, com a natureza, com todos os seres, isso é uma reinvenção que temos que fazer, eu acho que o coronavírus nos dá essa lição. Uma coisa grave, uma coisa muito grave que nós temos que pensar, não sei se você tem acompanhado, é que o chamado povo trabalhador do planeta Terra, ele está perdendo, ele está perdendo no século XXI tudo o que nós conquistamos no século XX, ou seja, tudo o que aconteceu de conquista da classe trabalhadora no século XX, tudo, nós estamos perdendo, houve reforma trabalhista em 165 países, em todos os 165 países, os trabalhadores perderam, em geral nós tivemos duas guerras mundiais, tivemos várias revoluções, mas a mais importante foi a Rússia chinesa. Por conta dessa guerra e dessas duas revoluções, o capitalismo admitiu por pressão dos trabalhadores a gente alcançar o chamado estado de bem-estar social. Agora estamos perdendo, agora estamos perdendo, ou seja, você viu hoje a greve, a greve dos meninos que entregam comida aqui em São Paulo e no Brasil inteiro. os meninos fizeram uma greve porque eles estão ganhando pouco, ou seja, os caras não têm tempo para almoçar, eles estão com fome carregando comida, cheirando o cheiro da comida, estariam com fome. E um deles, você viu, um deles furou o pneu da moto dele, ele não pôde entregar comida, ele foi extinto do aplicativo. ou seja, há dois meses atrás, eles eram vendidos para a sociedade como a conquista da humanidade, eles são agora microempreendedores, microempreendedores, eles agora estão trabalhando por conta própria, e o que eles estão descobrindo? É que eles estão ficando escravos modernos, eles pensam que tem, mas não tem, eles pensam que são livres, mas não são. Quando precisar de uma seguridade social, não tem, se a mulher fica grávida, não tem um hospital de graça para levar a mulher, sabe? Se te acidentar, não tem, se roubaram o carro dele, não tem, porque ele foi largado como os escravos, você está lembrado? Quando aboliram a escravidão, passaram os caras para a rua e deram o nome nele de vagabundo, porque eles não tinham terra, não tinham proprietário, não tinham emprego, não tinham salário, não tinham nada. Ou seja, o que estão fazendo com o povo trabalhador é isso. Estão dizendo que a humanidade está se modernizando, eles agora são tudo microempreendedores, microempresários, sabe? E não dão nenhuma seguridade social para eles. É um ser humano largado. O que você acha desse movimento de hoje, dessa greve? Não sei se você viu a foto, sabe? Foi muito bonito em São Paulo. Olha, eu acho. A guerra deles é fome. O vítulo de guerra deles é fome. e foi esse assunto que eu conversei com o Papa que na próxima pergunta, depois que vocês falarem do teu pensamento da greve deles, eu vou falar da minha conversa com o Santo Papa. Olha, há um dito da Igreja Antiga que vem até hoje, até nos textos do Vaticano II, do Conselho da Igreja, que está... quando há grande necessidade, não vale nenhuma lei. A necessidade abole as leis, porque a vida é mais importante que qualquer lei. Então, a greve dele é a coisa mais justa, por quê? É greve por vida, por comida, para poder sobreviver e poder trabalhar e com o trabalho garantir o seu sustento. Então, essa greve é uma greve, eu acho, abençoada, sabe? A mais justa que tem, porque eles estão levando vida e não pode ter vida. Então, eu acho que temos que apoiar isso, reclamar, insistir, porque se transformou num problema político, porque são multidões que estão levando as comidas por todo lado e eles estão largados por aí. Então, eu acho que aí nós temos que pressionar o Estado, pressionar o Parlamento, que praticamente é insensível a essas coisas e poder dar o apoio que podemos a eles. Eu não sei, eu fico até meio desarvorado aqui. Eu também preciso garantir o mínimo necessário para as pessoas serem cidadãos. A pessoa tem que ter assistência médica, a pessoa tem que ter uma indenização quando está desempregado, a pessoa tem que ter direito, senão a pessoa fica escravo. Você veja o negócio, o Bolsonaro, o Bolsonaro, quando começou a pandemia, a primeira coisa que ele fez foi liberar um trilhão e duzentos bilhões de reais para os fazendeiros, para irrigar o sistema financeiro. e até agora nem as pessoas receberam a primeira, agora dizem que vai dar mais duas parcelas de seiscentos reais, quando, na verdade, o povo não deveria ter muita preocupação com isso, porque o Estado deveria estar garantido. Exatamente. E eles estão aprovando cada dia mais a retirada de direitos dos trabalhadores. Boa, eu sei o que é a minha mãe na cozinha sem ter feijão para colocar no fogo, com os oito e o filho pequeno esperando para ver se tinha alguma comida. A minha mãe nunca ficava nervosa, ela falava amanhã vai ter. E a gente vendo a lombriga maior comer a lombriga menor. E quem está perto da gente não vê que a gente está com fome, não sabe essa dor. Agora, imagina um companheiro trabalhando, cheirando a comida que ele está carregando nas costas sem ter o que comer. Eles têm mais é que se revoltar. Eles têm mais não têm outra explicação. Se não há uma revolta por direitos, não há direitos. E pegar aquela comida que ele está carregando e comer. É isso. Tem direito. É isso. Porque a vida vale mais do que a comida. Foi isso, Boa, foi isso que uma lição que eu aprendi com o Papa quando fui conversar com ele. Primeiro, agradecer a ajuda que você deu para me encontrar com o Papa. Segundo, eu sou muito agradecido ao presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que marcou a audiência. Terceiro, a conversa com o Papa. Eu, sinceramente, eu tinha uma imagem muito positiva do Papa, mas eu não tinha noção de que ele, pessoalmente, é infinitamente melhor, mais humano do que a imagem dele na televisão. é uma figura que conhece o Brasil, conhece a América Latina, conhece os problemas do povo pobre, porque ele não fala de ouvir dizer, ele fala de ter vivido. E aí eu fui contar para ele das coisas que eu pretendia fazer, do objetivo que eu tinha de dedicar o tempo de vida que eu tenho, eu já não posso pensar mais em longo prazo. E aí eu perguntei para o Papa qual era a ideia dele de reunir jovens para discutir a economia do mundo. Ele falou, Lula, eu na minha idade, Lula, na minha idade, eu só tenho que fazer coisas agora que sejam irreversíveis. Eu estou com 84 anos e eu preciso agora, sabe, não é radicalizar, mas eu preciso tornar as coisas mais visíveis. E é o que eu senti, Bof, quando as pessoas querem discutir comigo em longo prazo, eu não falo eu não tenho mais tempo de discutir em longo prazo, para mim é tudo de médio ou curto prazo, porque é na parede é intracável. Eu estou falando que vou viver 120 anos, mas eu sei que é difícil chegar lá. A minha terra é que já nasceu o homem que vai viver 120 anos, ou a mulher, quem sabe, seja eu ou você, Bof. Espero que seja nós dois. Agora, eu acho, Bof, se a gente não juntar todas as personalidades do mundo e começar uma verdadeira guerra contra a fome no mundo, contra a desigualdade, sabe, ninguém pode comer dez vezes ao dia enquanto você tem dez pessoas que não comem nenhuma vez ao mês. Não é possível. Não é possível se a humanidade perder essa sensibilidade, sabe, se a humanidade, olha, eu sou suspeito para falar porque eu vi muito lá de baixo, mas, sabe, era uma decisão coletiva dos países reunidos na ONU decidir não vai ter nenhuma criança que vá dormir sem tomar um copo de leite, sem comer um pedaço de pão, nem um ser humano vai deitar se não comer as calorias necessárias para sua sobrevivência, porque o mundo produz alimentos para todo mundo, a genética já produz alimento de sobra, sabe, então por que que não tem? Porque não existe o compromisso de garantir o pobre como ser humano, o pobre é apenas tratado como se fosse um número e eu, sinceramente, não acho que dá mais, sabe, para a gente aceitar isso. Em nome do humanismo, em nome da humanidade, nós temos que radicalizar. Radicalizar não é virar secretário, não, é ir a raiz do problema e perguntar para cada presidente por que que no teu país tem gente que morre de fome. Eu fui em Angola fazer um debate, o boss, eu já não era mais presidente. e eu até fiquei com medo porque na palestra que eu estava fazendo sobre a questão da fome, eu falava que o pobre tem que ser a coisa principal do orçamento. Quando a gente estiver fazendo o orçamento, a gente começar pelo pobre. Quanto nós vamos precisar para garantir comida para todo mundo? Não conversar pelo Ministério da Fazenda, não conversar pelo Itamaraty, não conversar pelas Forças Armadas, não tem guerra diminuir o orçamento das Forças Armadas? Exato. Não tem guerra. Vamos garantir que a arma mais poderosa que um ser humano tem, uma nação tem, é garantir soberania alimentar para o seu povo. Exatamente. Quando eu fui visitar o Chaves, eu fui na base do Sukhoi. O Chaves tinha comprado aqueles aviões da Rússia. Eu fui visitar uns aviões com o Chaves, estava o Celso Amorim, e eu tinha saído do hotel, não tinha pão e nem leite. um hotel, estava soltando na Venezuela. Aí eu cheguei lá com o Chaves, cheguei com o Chaves, eu perguntei, Chaves, quanto custou esses aviões? Ele falou, ah, não sei quanto, acho que era 8 mil milhões de dólares. Aí eu falei, o Chaves, você não acha um absurdo que você comprou um negócio desse tão caro e quando você precisar que o piloto entre nele para atacar alguém, o piloto não vai subir porque está com fome, porque não tem nem leite, nem ovo no hotel. Não é melhor garantir comida? Porque se a gente não pensar em segurança alimentar para a humanidade, estamos todo mundo perdidos. Isso não é levar de conta. Porque quem passa fome é pobre, quem não consegue estudar é pobre, quem não consegue chegar à universidade é pobre, quem está morrendo com o coronavírus é pobre. não sei se você viu aquela pesquisa publicada em São Paulo, de 4 mil mortos que foram pesquisados, 66% ganhavam até 3 mil e 26% ganhavam de 0 a 6. Ou seja, 91% dos 4 mil pesquisados que tinham morrido ganhavam menos que 6 mil ou menos. Ou seja, então é uma doença que vai matar quem? O pobre. Quem é pobre, exatamente. É o pobre, é o negro. O pessoal do PT está achando que estou muito radical. Tem muita gente que achava que eu ia sair da cadeia com a bandeirinha branca. Eu sou homem de bem. E não é possível. Não é possível. Quer dizer, eu estou mais enojado com o papel das autoridades porque falta autoridade no mundo, falta liderança no mundo. estou mais enojado com a falta de preocupação com o povo pobre. Estou muito mais preocupado. O Brasil, os cachorros são mais tratados do que os pobres. Não que não sejam tratados. Ou seja, eu sou dono do pobre. Eu abandone. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso porque eu saí do Papa muito encorajado. eu saí do Papa muito encorajado de que acho que a gente tem que brigar mais, a gente tem que ser mais desaforado, a gente tem que falar mais para as pessoas brigarem, sabe? Porque se a pessoa falar Lula, não briga e garantir a comida para mim está ótimo. Mas eles falam para não brigar. Você viu aquele policial morto nos Estados Unidos? Pois é. Ajoelar na garganta do cara e matar? Sabe? Sinceramente, eu estou ficando inconformado com a percebidade, sabe? Está muito perverso uma parte da humanidade. Quanto mais rico, mais perverso é. Então, chega numa crise dessa, ouvi o Gates falar, vou dar 10 milhões para ajudar isso. Sabe? Você veja essa pesquisa que a Globo faz de solidariedade no Jornal Nacional? É uma vergonha a quantidade de dinheiro que essas empresas estão dando. Solidariedade. e o povo passando fome. O povo sem dinheiro para comprar o que comer. E, quando terminar a pandemia, eu acho que vai dar muito pior a quantidade de desempregados nesse país. Então, nós precisamos repensar esse país. Repensar a organização da sociedade. E repensar a distribuição dos bens produzidos pela humanidade e produzidos pelo planeta Terra. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Paulo. Olha, eu acho que você tocou no ponto essencial. Eu lembro que uma vez, lá na praia de Ipanema, estava caminhando o César Furtado, velhinho, apoiado lá por uma enfermeira. Eu conversei com ele e disse, César Furtado, qual é a tua tristeza agora? Ele disse, Boff, eu vou morrer com a tristeza de como é que é possível que um país tão rico como o Brasil tenha tantos pobres. Vou morrer com essa tristeza. Ele que era o grande economista. Então, eu acho que esse é o nosso maior desafio. Você deve ter um, deve ser amigo seu e amigo meu também, o Ladislau Dalbor, esse economista da PUC, que ele fez o cálculo com o dinheiro que existe no mundo hoje, que são mais ou menos 67 trilhões que estão na produção fazendo carros e geladeiras, etc. E quase 180 trilhões especulativos que são o papel das bolsas. Se nós pegássemos esse dinheiro e fôssemos humanos e solidários, daria para cada família de quatro pessoas 15 mil reais por mês. 15 mil reais por mês. Poderiam viver tranquilos com sua casa, com sua comida. Por que que não fazemos? Não temos fraternidade, não temos boa vontade. O velho Kant, que é o grande ético do Ocidente, dizia a única virtude é a boa vontade. E essa não tem nenhum defeito, porque se ela tiver um defeito, já não é boa. Então, para nós falta boa vontade, não temos boa vontade. E isso nós precisamos. Eu lembro uma frase do Gandhi, que se preocupava muito com os pobres. Ele dizia a forma mais assassina de matar as pessoas é pela fome, porque você não mata só o corpo, você desespera a pessoa, você atinge o espírito dela. Isso é a forma mais assassina de matar as pessoas. e nós estamos fazendo isso. Então, esse sistema vive tranquilo, convive, vendo esse tsunami de miséria no mundo. Então, eu acho, eu tenho uma crença até meio filosófica, que as coisas têm uma verdade intrínseca, que ela vai se manifestar. Porque tudo isso é consequência do tipo de sociedade que nós organizamos a partir do século XVII. que é o capitalismo, que é o individualismo, que é a acumulação de bens materiais, que jogamos fora toda a dimensão humana e espiritual. E aí, eu vou dizer para você, Lula, uma coisa, porque se não diz o Boff, diz isso porque é teólogo. Mas não é. O autor do Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Génieperie, descobriram um tempo atrás uma carta dele que ele deixou em cima da mesa escrita ao general X. Ele pegou o avião, caiu no Mediterrâneo, sumiu, descobriram a carta. E na carta ele diz, nós temos três reinos, o reino do corpo que os médicos cuidam, o reino da nossa psicologia, os analistas, psicólogos cuidam, nós temos o reino do espírito que nós abandonamos, por isso que tem tantas guerras e mortes, porque nós abandonamos o espírito e o espírito é feito de solidariedade, de amor, de humanidade, de compaixão. Ele dizia, esse é o único grande problema da humanidade, repetir, é o único grande problema. Se nós tivéssemos o espírito, seríamos solidários, humanos, generosos. E ele termina dizendo, temos saudade de Deus, para dar coesão e força a essas virtudes que nos faltam. Então, você tem toda razão, nós temos que lutar por um outro tipo de humanidade, e essa que está aí não pode sobreviver, porque ela não só vai criar um problema ecológico, ela é suicidária, ela pode levar a humanidade ao suicídio. Já o Chomsky disse várias vezes, amicíssimo do Brasil, até casou agora com a brasileira, vive com ela, que ajuda ele, a duas vezes. Que se nós aplicarmos as... Ele acha que uma coisa mais perigosa, tem um artigo que saiu há pouco tempo dele, mais perigosa que o coronavírus, é a iminência de uma guerra nuclear, porque ele diz, nós temos um louco, chefiando os Estados Unidos, que tem muita vontade de enfrentar a China com armas nucleares, e ele diz, nós podemos destruir toda a vida com as armas nucleares que nós temos, sem sobrar ninguém para contar a história. Então, ele é louco suficientemente para tentar esse tipo de coisa, porque não aceita ninguém ao lado dele, nenhuma concorrência. Aquele, América, em primeiro lugar, não é América em primeiro lugar, só América. Toda hora diz, nós somos o país maior do mundo, o mais rico, e está morrendo gente por caramba, está dando lições a ele, ele não aprende coisa nenhuma. E não é sem razão que a própria vida se vinga mais lá, que se ataca mais lá, porque lá que é a fonte desse capitalismo, dessa forma de viver que é absolutamente anti-vida, anti-solidariedade, anti-humanidade. O Papa vive dizendo isso. Ele evita a palavra capitalismo para não irritar os cristãos americanos. Mas aquele sistema que vive da acumulação e do dinheiro e de bens materiais é anti-vida, anti-natureza, é assassino. Ele vive repetindo isso e não se cansa de cobrar mudanças profundas, uma radical conversão da humanidade. A encíclica dele sobre o cuidado da casa comum vai nessa linha, criar um novo tipo de humanidade se queremos sobreviver. Se queremos sobreviver. Caso contrário, o Bauman disse isso àquele filósofo, se a gente não cuidar, vem mais vírus e bactérias que vão nos atacar e vão engrossar o cortejo daqueles que estão rumando a própria sepultura. Nós não queremos isso. Temos condições de mudar isso. Nós precisamos começar o movimento. Eu sei que você já assinou e eu já assinei o manifesto, porque nós precisamos começar o movimento muito forte que qualquer remédio que for inventado, descoberto daqui para frente para enfrentar o coronavírus tem que ser de domínio público. tem que ser distribuído gratuito, não pode ter dono, não pode alguém querer ficar rico às custas de um remédio que vai salvar a humanidade desse vírus. Eu acho que essa deve ser uma campanha. Aliás, a ONU já deveria ter convocado uma conferência especial entre os presidentes do mundo inteiro para tomar uma decisão. não é possível. Os Estados Unidos estão comprando o remédio que a dose vai custar 3 mil dólares, quase 15 mil reais. Qual é o topo para poder tomar um remédio desse? Pois é. Nós temos agora um convênio da Fiocruz com uma empresa, eu acho que com a Universidade de Oxford, em Inglaterra, e nós temos um do Butantan com uma empresa chinesa. Ou seja, esses remédios têm que ser de domínio público. Os Estados têm que assumir a responsabilidade, essa eu acho que é uma tarefa da sociedade começar a se mobilizar para isso e não permitir que alguém queira juntar trilhões de dólares às custas da morte de milhões de pessoas. Exatamente. Eu acho que essa é uma tarefa que nós vamos ter que enfrentar. Já tem muita gente se mexendo, muito jurista, muito médico, muita gente com conhecimento especial sobre a questão dos vírus, porque os vírus estão se multiplicando com muito mais rapidez. que no século passado surgiu tanto esse ano, está surgindo no menor tempo, no menor tempo, cada dez anos está surgindo um, talvez até diminua, ou seja, tudo isso é uma rebelião de uma coisa que você disse no começo, é o planeta Terra dizendo para nós, vocês não vão me destruir, porque eu vou reagir. de cuidar desse barco que vocês estão dentro, porque o barco chamado Terra está todo mundo, só que alguns resolveram assumir a primeira classe e o resto está no porão como os escravos quando vinham da África para cá, ou seja, a própria sorte. Leonardo, eu acho que a questão da desigualdade, a luta para melhorar a vida do povo e a questão do humanismo, eu acho que são dois temas que nós vamos ter que falar todo santo dia, cada vez que a gente abrir a boca, a gente vai ter que falar amor, humanismo e a luta contra o povo, ou seja, tornar o mundo mais justo, sabe, tornar o mundo como uma casa única de todos nós, se não está impossível. Os ricos já estão inventando agora um ônibus para viajar para a lua, ou seja, eles já estão buscando um lugar para correr. Quem vai morrer são os trabalhadores que não são levados em conta, a não ser para produzir, mas para recolher o resultado do que produz, muitas vezes eles não são levados em conta. Eu acho que no Brasil, não sei se você tem acompanhado, ontem o jornal estava dizendo que a dívida pública do Brasil já é de 81%. isso é um mercado e muitos economistas nossos são muito fiscalistas, sabe? É. A dívida pública americana era 107, ela era 80, com o Lehman Brothers ela foi para 107, agora já está em 130, me parece. E eu estou defendendo a tese, Bosco, aqui no Brasil nós não temos que olhar a dívida pública, nós temos que olhar é a dívida com o povo. Exatamente. É que não tem limite para gastar o dinheiro para salvar o povo brasileiro. Depois a gente vai cuidar da economia. Ao invés de o governo ficar dizendo que não tem dinheiro, o tesouro é o que manda rodar dinheiro novo. Lógico. Sabe? Alarga a base monetária desse país e vamos garantir que o povo sobrevive. E com ele vivo a gente vai consertar o Brasil. Com eles mortos a gente não vai consertar o Brasil. Eu tenho o pedido dos empresários, se vocês querem que o trabalhador trabalhe, dê um atestado de garantia de vida para o trabalhador, dê um atestado para a família dele que ele não vai morrer, se você vai higienizar a fábrica, higienizar o restaurante, se ele vai ter álcool gel, se ele vai ter todas as garantias. A Mercedes-Benz aqui em São Bernardo o sindicato fez um acordo. O pessoal ficou um tempo sem trabalhar. Agora fez um acordo e o pessoal voltou a trabalhar. sentado diferente no restaurante, mais espaço no restaurante, menos gente no ônibus, fazer teste todo dia que vai entrar. Sabe quantas pessoas já foram infectadas? Só na Mercedes-Benz? 197. Imagina, imagina. Só coisa de 15 dias. Uma demonstração que o vírus que o vírus não escolhe, não escolhe, não escolhe, O zico não, ele transconhe, até os pobres que são obrigados a trabalhar, são obrigados a lembrar de manhã, é obrigado a buscar leite para o filho, é obrigado a levantar para ganhar o pão de cada dia, pegar o metrô lotado, pegar o lotado. Então, Leonardo, eu acho que aos 74 anos eu pensei que eu ia parar de brigar. Eu cheguei numa idade que eu pensei que eu vou continuar a minha briga porque eu quero provar que o Moro é um canalha, eu quero provar que o Dallaiol é um cara que montou uma quadrilha da Força Tarese, eu quero provar. Estou até desafiando eles para um debate, o Moro e o Dallaiol juntos. Eu quero que eles provem um delito que eu cometi. Então, o pessoal acha que eu estou ficando muito nervoso, eu não estou, não. É que eu tenho uma coisa, Leonardo, chamada caráter e dignidade, que isso a gente herda do pai e da mãe. Por isso é que eu falei na cadeia, não me ofereçam liberdade negociada. Não pense que eu trocarei da minha dignidade pela minha liberdade. E continuo com essa mesma tese. Você viu que hoje saiu uma matéria mais prolongada sobre o compromisso da Polícia Federal do Ministério Público e do seu Moro com o governo americano. É, descobri. O governo americano fez uma lei para punir as empresas de outros países, sabe, mesmo que não tenha cometido crime nos Estados Unidos, mas para cometer e cometer esse crime que causou qualquer problema nos Estados Unidos. e o objetivo está ficando claro, o objetivo era Petrobras. Exatamente. O objetivo era o pré-sal. O objetivo era as empresas de engenharia brasileira, porque as empresas brasileiras estavam ganhando licitações nos Estados Unidos no Oriente Médio, estavam ganhando na África, estavam ganhando em toda a América Latina. Era preciso destruir as empresas de engenharia brasileira, inclusive, no caso de uma empresa como a Odebrecht, produzindo o casco do navio de propulsão nuclear. Era isso que eles não queriam demitir. Isso está ficando claro, vai demorar algum tempo.